Logo após a entrevista que concedeu com o Jair, diretor hoje da equipe do Esporte União Bom Retiro, e ele que já foi um grande jogador e defendeu essa equipe do Bom Retiro por longas jornadas dentro do esporte sumareense. Vamos aproveitar o presidente Manoel, porque o homem é de muita atividade, né? Estava falando com o secretário Paulão ali, essa união, esse entrelaçamento da secretaria com a Líbia, eu me pedi um espetáculo como esse, né? A Liga sozinha não tem condições de fazer o campeonato, então tem que ter parceria com a prefeitura. E quando você tem um secretário que veste a camisa, que está junto mesmo, é muito mais fácil as coisas acontecerem. Está aí uma prova, uma final bonita dessa, um campo lotado, sem nenhum problema, o CNM, árbitro FIFA, o auxiliar também, o Thiago, que é da Feriação Paulista de Futebol, representando a Feriação Paulista de Futebol, e teve também o Valsir, que é representante da Líbia Sumareense também. Então está representado na FIFA, na Feriação Paulista e também na árbitro da Liga. Então todos os nossos quadros estão prestigiados. E o jogo em si, Manoel? Ah, o jogo em si foi maravilhoso, foi gostoso de ele, sem pancadaria, sem deslealdade, não tivemos expulsões, não tivemos nenhuma crise, é assim que tem o seu futebol. Ganha quem poder errar menos, quem coloca a bola na rede. O União está de parabéns, esse ano ele foi no campeonato metropolitano, entrou no campeonato depois de uma conquista importante, de repente o mundo achava que estava desmotivado, está aí, chegou na final e brigou de igual para igual. E por incrível que pareça, os dois finalistas tinham as melhores campanhas do Campeonato Amador de 2013. E um evento realizado com toda a segurança, a Guarda Municipal e com toda a sua estrutura, dando o apoio, você sabe? É um campeonato que tem que entrar para a história aqui de Sumarese. Tivemos um arco do FIFA, tivemos a presença da Guarda Municipal, tivemos a presença da Prefeita, porque normalmente em outros campeonatos, nem o secretário, nem o prefeito, nem o prefeito, nem o prefeito comparecem no final do campeonato. Então a presença da Prefeita, secretário não só do esporte, de outra secretaria também, a Guarda Municipal, o Canil. O Guarda Municipal não teve presença só nesses jogos, em todos os jogos teve presente e deu a segurança para o nosso arco. E a bola está rolando também nas categorias de base, né? A garotada está fazendo a festa aí. É, nós começamos dia 19, a categoria de base, no dia 31 de novembro, fazendo um encerramento bonito, a categoria de base, sub-12, sub-10, sub-14, juntamente com o jogo estudantil, categoria handebol, futsal, basquete e vôlei, ambos masculino e feminino. Tá bom, Manuel, parabéns. Obrigado a você, cara. Um abraço. Parabéns, Manuel Luiz Neto, parabéns, Paulo Ciacho, secretário de esporte, parabéns às equipes campeã, Baixada Futebol Clube, e à equipe vice-campeão, União Bom Retiro. Parabéns a todos, nós encerramos por aqui, Jorge Costa.